Música Amém, graças a Deus. Pela manhã nós falávamos de primeira crônicas 17. Também lemos provérbios, 2 Timóteo e Mateus 14. Para chegar aonde? Quando eu li aqui, que eu vou até ler novamente, primeira crônica 17, o rei Davi morava em um palácio quando um certo dia disse ao profeta Natan, aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda. Natan respondeu a Davi, faz o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. Naquela mesma noite, Deus falou com Natan, vai dizer ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor, não é você que vai construir uma casa para eu morar. Ele foi lá no 15, diz, Natan transmitiu a palavra a Davi, tudo que o Senhor lhe tinha enviado. Davi, então Davi enviou, entrou no tabernáculo, e assentou-se diante do Senhor e orou. Se você lê a oração dele aqui, você vê alguém totalmente grato, uma pessoa grata a Deus, feliz, alguém que entendia perfeitamente a situação. Isso mostra maturidade. quando nós lemos em Provérbios 3,6, que diz, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e então Ele vai endireitar as suas veredas. Se nós formos para 2 Timóteo 1,7, diz que o Senhor nos deu um espírito de coragem, de fortaleza, não de medo. Essa passagem de Mateus 14,22, fala do desespero desespero dos discípulos quando deram de cara com uma tempestade. O João mandou eles irem para o outro lado, e eles encontraram uma tempestade violenta, e eles se desesperaram. E aquele desespero fez com que eles não olhassem, Jesus estava indo para socorrê-los, e eles viram em Jesus um fantasma. aqueles vários discípulos no mesmo barco, todos desesperados, atados ali por causa do medo. Aí o Senhor, indo até eles, o Pedro disse, Senhor, se é o Senhor, deixa eu ir até o seu encontro. Ele disse, venha. Aquela atitude de fé do Pedro fez com que ele, o único ali, vivesse o sobrenatural. Quando ele se entregou o medo, ele começou a afundar. Então, voltando aqui para o Davi, o que eu queria que você entendesse nesse dia e saísse agindo na sua vida. O Davi estava com aquilo na mente dele, de construir o templo. O profeta Natan disse, faça tudo que está na sua mente. Eu creio que, de uma forma geral, essa deve ser a nossa maneira de viver. Se eu estou dentro de uma vontade santa, porque isso não vale para quem está no mundo. Essas pessoas não reconhecem Deus na sua vida, na vida delas. Nós reconhecemos Deus na nossa vida. Então, por isso que Deus tem condições de endireitar nossas veredas, veredas, quer dizer, nossos caminhos, aquilo que não estiver certo. Algumas pessoas ficam paradas diante da vida, diante de situações várias, e elas não agem, porque não basta só toda a direção que Deus está dando, aquilo que elas já conhecem de Deus. Elas ficam paradas na vida. O que eu digo para você é que, de uma forma geral, é assim. Eu estou dentro de uma vontade santa, eu conheço a Deus, eu sei o que procede de Deus, o que aquilo que está dentro da palavra, então eu tenho algo na minha mente, eu vou agir. Se Deus não tiver isso comigo, Ele vai fazer. O que Ele fez com Davi, Ele vai, as coisas não vão fluir. O Natan disse, faça tudo que estiver na sua mente. Naquela noite, o senhor veio e disse, não, não é o Davi, eu não tenho isso com ele. Ele foi lá, falou com Davi, o Davi permaneceu muito, pelo contrário, foi para o tabernáculo, adorou o Senhor, exaltou o nome do Senhor, porque havia maturidade, maturidade para tomar atitude, e maturidade para parar também. Porque é assim, eu tenho que ter maturidade para agir na minha vida, e quando eu percebo que aquilo não vem de Deus, eu tenho que ter a maturidade para parar, não me frustrar, não me decepcionar, e muito pelo contrário, continuar dando passos de fé. Eu preciso reconhecer o Senhor na minha vida, e Ele vai endireitar as minhas veredas. O Espírito que Ele me deu foi de coragem, não foi de covardia. Aquela covardia dos discípulos fez com que eles enxergassem Jesus um fantasma, ou seja, o medo faz com que as pessoas enxerguem coisas que não existem, desculpe, coisas que não existem. O medo é criativo, o medo leva as pessoas a estagnação, elas travam, dentro do mesmo barco, todos tiveram a mesma oportunidade de fazer algo diferente, além de gritar e chamar Jesus de fantasma. E no entanto, não fizeram. Só o Pedro teve a coragem de dizer, Senhor, se é o Senhor, deixa eu ir até o Senhor. Só o Pedro teve a coragem de tirar o pé do barco e andar ainda em águas que estavam aquele mar sobre o efeito da tempestade. Então, ele não andou em águas tranquilas, ele andou na tempestade. E ele viveu um milagre mesmo em meio à tempestade, porque ele teve coragem para isso. Mas pergunta quando ele se envolveu com o problema, o que aconteceu? Quando ele começou a olhar para a tempestade? Ele afundou. Porque é isso que o medo faz com as pessoas. Quando você tem medo de agir na vida, você não só, muito pelo contrário, pessoas que dizem, não, é porque eu fiz e me frustrei. Não penso assim. eu penso que as pessoas que são frustradas são aquelas que não arriscam na vida, são aquelas que ficam esperando que alguma coisa aconteça sem que elas tenham que agir. Quando nós temos maturidade em Deus, nós entendemos o processo da vida. Nós conhecemos a Deus, nós sabemos que não vamos andar em mar de rosas. Sabemos que viver é um desafio. Isso faz com que a gente arrisque esse algo não fluir, nós entendemos, bom, isso não vem de Deus, mas eu vou continuar agindo. E muitos cristãos, por não buscarem conhecer a palavra, conhecer a Deus, é uma coisa que eu bato demais. Se você não ouvir a palavra, você não vai conhecer a Deus. você pode estar aqui, estar na igreja, se você não prestar atenção, se você não pegar a palavra para a sua vida, você não vai saber com magia ir fora. O que nos dá essa ousadia na vida é conhecer a Deus. E como é que a gente conhece a Deus? Conhecendo a palavra. Cada mensagem, cada reunião, ela te dá condições de mais crescimento, a tua mente abre, você vê as coisas numa área que você não estava vendo, as coisas se abrem, elas, é como um quarto escuro que se acende a luz, tudo ilumina. É a palavra, a palavra é lâmpada para os nossos pés. É por isso que nós precisamos nos preocupar, você veio para a reunião, sabe, me dói quando eu percebo que as pessoas vêm para a reunião, elas não estão atentas, elas ficam lá fora, elas estão conversando quando não é hora de conversar, hora de culto, não é hora de você brincar com criança, hora de culto, não é hora de você conversar com o seu amigo, depois vocês vão, vão almoçar juntos, jantar juntos, hora do culto, é hora de você absorver tudo o que você puder, porque se você vier para a igreja, para colocar a palavra em dia com alguém, para brincar com a criança, para se distrair com cada pessoa que passa, você vai sair sem receber nada, aí você fala, meu Deus, porque isso, aquilo na minha vida, eu fui no culto, eu saí do mesmo jeito, mas claro, o que pode te preencher é a palavra, o que pode te direcionar é a palavra, sua palavra, sua palavra vai dar a você direção para a vida, ela que nos dá a direção para tomar decisões e também decisões tanto de avançar como também entender, não, Deus não tem isso para mim, é para outra direção, e isso é maravilhoso, cada reunião você pode sair muito mais além em Deus, Deus nos dá sabedoria, é por intermédio da sua palavra, quanto mais você conhece a palavra, mais sabedoria você vai adquirindo, pelo menos é a ideia, mais visão de vida, as coisas que incomodavam antes, elas deixam de incomodar, as coisas que eram tão pesadas, elas deixam de ser, porque você conhece a Deus, aquele desespero todo dos discípulos mostra que apesar de estarem ali com Jesus, eles ainda não tinham amadurecido, não tinham uma experiência com o Senhor, infelizmente na vida deles, eles viveram muitas coisas, viram muitos milagres, mas cada um precisava, naquele momento ter tido uma reação diferente, isso mostra que faltou esse conhecimento que acontece no interior da gente, de cada um de nós, não fique parado na sua vida, em área nenhuma, parado na fé, estagnado no seu crescimento com Deus, parado no seu ministério, parado na sua vida profissional, na sua família, tudo deve ter, está sempre em andamento e em crescimento, mas as coisas não vão crescer em nada, evoluir em nada, se nós não tivermos atitude, nós temos que ter atitude, é a atitude que faz diferença na vida da gente, e quando eu falo de atitude, não estou falando de atitude à torta direita, sem pé nem cabeça, não é isso, estou falando com gente que ouve a palavra, que anda com Deus, que reconhece Deus em todos os seus caminhos, estou falando para gente que está dentro de uma vontade santa, essas pessoas, elas têm a liberdade de agir, elas têm a palavra do Senhor, e aquilo que está o Senhor, elas têm em mente como foi com Davi, e o Natan disse, faça tudo que está na sua mente, naquela noite o Senhor disse, não, não é com ele, perfeito também, não mudou dentro dele, ele continua amando a Deus, ele continua adorando a Deus, passou todas as plantas para o Salomão, fez o que tinha que fazer, porque gente madura é assim, não fica parada para agir, mas também quando percebe aquilo, não é, o Senhor não tem isso comigo, elas também tomam o rumo que é necessário tomar, pessoas que já conhecem e tem conhecimento de Deus, elas estão crescendo em Deus, elas não entram em pânico, porque elas estão diante de um problema, elas também não param de agir, porque a tempestade está ali, a vida continua mesmo que com problemas e tempestades, amém? tenha isso no teu espírito e saia daqui fazendo aquilo que é preciso fazer, porque todos nós, não vem alguém dizer, não, eu não tenho nenhuma área que mexer, pelo amor de Jesus, isso é cegueira, todos nós temos, nós temos mudanças na nossa vida, nós temos coisas que precisam ser ajustadas, nós precisamos agir em situações que vão contribuir para o nosso crescimento e para o andamento e para que Deus tenha condições de agir em outras áreas da nossa vida, nós não podemos parar de sonhar naquilo que a gente quer, alimentar nossos sonhos e ir em busca daquilo que a gente quer, nós precisamos estar sempre, ah, hoje, ah, não foi hoje, bom, mas eu continuo desejando, sonhando e vou continuar investindo e insistindo nisso, porque isso é viver com qualidade e ter uma vida vitoriosa, se você não, não, não haja sua fé, não exercita sua fé, você não dá condições para Deus também agir na sua vida, consequentemente é isso que frustra, é a falta de resultado, mas como é que eu vou ter resultado se eu não exercito a minha fé, se eu não ajo quando é preciso agir? Eu preciso agir, amém minha gente? Amém?